Marcos capítulo 16 Jesus é ressuscitado Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 28 do versículo 1 ao 10 Lucas capítulo 24 do versículo 1 ao 12 João capítulo 20 do versículo 1 ao 9 Ao encerrar-se o sábado Maria, Madalena, Salomé e Maria Mãe de Tiago Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus Nota de rodapé 1 Os judeus não tinham o costume de embalsamar Como aparece em algumas versões O corpo de seus mortos Logo após, às 18 horas, ao encerrar o shabat Período do sábado judaico As mulheres foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus Como mais um ato de devoção, amor e luto Entretanto, não havia entre elas qualquer expectativa da ressurreição de Jesus Ao raiar do primeiro dia da semana Elas caminharam até o sepulcro E questionavam umas às outras Quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Nota de rodapé 2 Rolar aquele tipo de pedra em forma de disco Para fechar a entrada do sepulcro Era uma ação relativamente fácil Todavia, depois que a grande pedra era encaixada no sulco Cortado da rocha maciça Em frente da entrada Ficava muito difícil e pesado qualquer deslocamento Ainda que mínimo Contudo, ao se aproximarem do local Viram que aquela enorme pedra Havia sido removida da entrada E entretanto, no sepulcro Viram um jovem vestindo de túnica branca Assentado à direita E ficaram muito assustadas Nota de rodapé 3 Os sepulcros dos nobres da época eram espaçosos Dentro da grande entrada Na frente do sepulcro Havia uma antecâmara E no fundo desta Uma abertura baixa e retangular Que conduzia à câmara da sepultura Mateus nos informa que um anjo Com a aparência de um jovem humano Estava postado junto Ao túmulo vazio Mateus capítulo 28 Do versículo 2 ao 5 Não vos amedronteis Disse ele Vós buscais a Jesus O Nazareno Que morreu na cruz Pois ele foi ressuscitado Não está mais aqui Vede o lugar onde o havia depositado Nota de rodapé 4 Nos originais gregos O verbo está na voz passiva Foi ressuscitado Uma ênfase ao poder soberano de Deus Pai Atos capítulo 3 Versículo 15 Romanos capítulo 4 Versículo 24 O ponto alto da teologia de Marcos É a ressurreição de Jesus Sem a qual todo o trabalho E morte de Jesus Teria sido Inúteis A salvação de todos Que nele creem Por causa da ressurreição Jesus é declarado Filho de Deus Romanos capítulo 1 Versículo 4 Agora ide Dizei aos discípulos dele E a Pedro Que ele está Seguindo Adiante de vós Para a Galileia Lá a voz o vereis Assim como ele Vos predisse Nota de rodapé 5 Como já havia revelado Jesus rumou Para a Galileia Com o propósito De manifestar-se O mais breve possível A muitos Dos seus discípulos Marcos 14 Mateus 28 Mateus 28 Versículo 9 Versículo 16 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 6 Jesus sabia que Apesar dos erros Pedro o amava Com sinceridade E por isso Estava desanimado E necessitado De uma cura interior Que somente o Senhor Com seu amor e perdão Poderia realizar João capítulo 21 Do versículo 15 Ao versículo 19 Apavoradas e trêmulas As mulheres saíram E fugiram do sepulcro E não informaram Nada a ninguém Pois estavam assombradas E com medo Jesus aparece primeiro A Madalena Também encontraram Essa passagem Em João capítulo 20 Do versículo 11 Ao 18 Quando Jesus Ressuscitou Ao alvorecer Do primeiro dia Da semana Apareceu primeiramente A Maria Madalena De quem havia Expulsado sete demônios Nota de Rodapé É 6 Jesus apareceu Em primeiro lugar A Maria Madalena Que Juntamente Com outras discípulas Foi demonstrar Sua devoção E consagrá-lo A Deus Conforme Os rituais Fúnebres judaicos Logo a romper Da manhã Do domingo João capítulo 20 Do versículo 11 Ao versículo 18 Depois Jesus Apareceu As demais mulheres Que o seguiam Mateus capítulo 28 Do versículo 8 Ao 10 E em seguida A Pedro Lucas capítulo 24 Versículo 34 1 Coríntios Capítulo 15 Versículo 5 Aos dois discípulos No caminho De Emmaus Lucas capítulo 24 Do versículo 3 Ao 32 Aos discípulos reunidos Mas sem Tomé Lucas capítulo 24 Do versículo 36 Ao 43 João capítulo 20 Do versículo 19 Do versículo 19 Ao versículo 25 No domingo seguinte Com a presença De Tomé João capítulo 20 Do versículo 26 Ao versículo 31 E a sete discípulos No mar da Galileia João capítulo 21 Aos apóstolos E a mais 500 seguidores Mateus capítulo 28 Do versículo 16 Do versículo 16 Ao 20 Em 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 6 A Tiago Irmão de Jesus 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 7 E antes da ascensão Aos céus A um grupo de seguidores E discípulos Lucas capítulo 24 Do versículo 44 A 53 Atos capítulo 1 Do versículo 3 Ao versículo 12 Então Ela foi e comunicou Aos que Com ele tinham estado Eles porém Estavam desolados E em prantos Quando receberam a notícia De que Jesus estava vivo E fora visto por ela Não conseguiram acreditar Jesus aparece A outros dois discípulos Também encontraram essa passagem Lucas capítulo 24 Do versículo 13 Ao versículo 35 Depois Jesus apareceu Em uma outra forma A outros dois seguidores Que estavam a caminho Do interior Nota de rodapé 7 Jesus assumiu A forma humana De um simples peregrino Da época Mas o conteúdo De suas palavras Foi revelando Foi revelando Sua pessoa E reanimando Seus Desconsolados Dos discípulos No caminho de Emmaus Lucas capítulo 24 Do versículo 16 Também a Maria Madalena Sua discípula Surgiu Como um humilde jardineiro Mas ao falar Revelou-se o Cristo Amado e poderoso João capítulo 20 Do versículo 11 Ao versículo 18 Então Eles retornaram E informaram Tudo isso aos demais Contudo Também no depoimento Eles não creram Jesus aparece E ordena Os discípulos Mais tarde Jesus apareceu Aos 11 Enquanto estavam Reunidos Ceando Repreendeu-lhes A falta de fé E a dureza Dos corações Porque não acreditaram No testemunho Daqueles que o tinham Visto Depois de ressurreto Ele lhes ordenou Enquanto estiver Dizindo pelo mundo Inteiro Proclamai o evangelho A toda criatura Aquele que crer E for batizado Será Salvo Todavia Quem não crer Será condenado E esses sinais Acompanharão Aos que crerem E meu nome Expulsarão Demônios Em línguas novas Falarão Nota de rodapé 8 Novas línguas E outros sinais Chegaram para marcar Uma nova época histórica O tempo Da igreja de Cristo E a nova vida Dos salvos Segunda Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Pegarão os serpentes Com as mãos E Se algo mortífero Beberem De modo nenhum Lhes fará mal Sobre os infernos Imporam as mãos E eles serão curados Nota de rodapé 9 Jesus volta Na forma Do Espírito Santo Para habitar Com poder No corpo Dos seus discípulos E apóstolos E realiza Muitas maravilhas Por meio deles Ao estabelecer Sua igreja Em muitas partes Do mundo Até os confins Da terra Atos capítulo 1 Versículo 8 Atos capítulo 2 Versículo 42 Ao versículo 43 E Atos capítulo 28 Do versículo 3 Ao versículo 6 Jesus sobe À direita Do Pai Também encontrará Essa passagem Em Lucas capítulo 24 Do versículo 50 Ao 53 Em Atos capítulo 1 Do versículo 6 Ao versículo 11 Concluindo Depois de lhes ter Orientado O Senhor Jesus Foi levado aos céus E assentou-se À direita De Deus Nota de rodapé 10 Como afirmou Versículo 62 Então os discípulos Saíram E pregaram Por toda parte E o Senhor Cooperava com eles Confirmando-lhes A palavra Com sinais Que Acompanhavam 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 Acompanhavam